Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como acessar o YouTube Ou seja, qualquer outro site de vídeo ou que você pensava que você só poderia utilizar o Flash Player para assistir E agora não há mais essa necessidade Se você abrir o seu navegador Firefox ou seja, qualquer outro que for E essa aula vai ser abordada mais o Firefox que é o navegador padrão do Ubuntu Aí o navegador de código aberto, gratuito, que funciona muito bem e rápido Aqui à direita temos esse menu de diversas opções Indo em complementos e em plugins, olha só que legal Aqui tem os plugs relacionados ao seu navegador Firefox E por padrão, ele tem aqui o Flash Vamos acessar aqui o YouTube www.youtube.com.tvguarapa, por exemplo Então eu estou acessando aqui o canal do TV Guarapa Vou abrir uma videoaula Esse aqui tem o curso de Library Office E aqui ó, ele está carregando Se eu apertar o botão direito, ele vem essa pequena propaganda Deixa eu tirar ela para mostrar aqui na aula Ó, a aula vai começar Beleza Se eu clicar o botão direito Deixa eu dar um zoom aqui ó Botão direito Ele tem a opção aqui ó Ele utiliza o plug do Adobe Flash Player E aqui a versão dele Está funcionando pelo Flash Ó, aqui funcionando pelo Flash Agora em complementos Você vai aqui ó, sempre ativar Você vai clicar e vai colocar nunca ativar Então quer dizer o que? Que o plug do Flash Player Está desativado Não está mais ativado Se você quiser retornar como estava É só voltar aqui e botar sempre ativar Beleza Ele está desativado Eu vou atualizar a página Ó, botão direito Eu sei que está utilizando o Flash Eu vou atualizar E olha, automaticamente Ele já reconheceu É O HTML5 Ele não precisa de nenhum plug instalado no seu computador E se eu clicar o botão direito Olha aqui ó Sobre o Player do HTML5 Então agora estamos utilizando ó O Player de vídeo HTML5 Sabemos que o HTML5 É uma linguagem aí de marcação Utilizada para criar sites E a partir do HTML5 Ele permite Com outros, né Com outros complementos, né Quem queria sites e tudo aí Criar por exemplo Um reprodutor de vídeo Dentro do HTML5 Se eu clicar aqui ó Como vimos Ele não utiliza mais o Flash E você pode assistir o vídeo perfeitamente Qualquer vídeo do YouTube Vai funcionar muito bem Você utilizando A opção Do HTML5 Você não precisou aqui ó Adicionar nenhum complemento Aqui não tem complemento Do HTML5 Pois o HTML5 Está configurado ali no site Então a grande desvantagem do Flash Que antigamente era mais usado Mas que não era realmente a tecnologia futura Para permanecer na web Começar cada vez mais em desuso Por diversos fatores Que você tem que ter o plugin instalado Por o indexador O mecanismo de busca Que indexa as páginas Não poder ver o que está dentro Desse arquivo player Do Flash Diversas coisas De De patrões da web Que acontece O Flash não é mais recomendado Existem certos sites Que utilizam Flash Joguinhos Que você Se você utiliza Você pode ativar Quando você utiliza Mas a maioria dos sites Hoje Com um novo padrão Como o YouTube Diversos outros Já utiliza o padrão HTML5 Então quando você desativa ele Você assiste Eu estou assistindo a videoaula Da mesma forma que Eu assisti no Flash Você assiste no HTML5 E por testes Que você vai fazendo Você vê que ele funciona muito bem E muitas vezes Até mais rápido Do que o Flash Então Você não precisa desse complemento E aqui no YouTube Tem falando sobre o Player do HTML5 Muitos vídeos do YouTube São reproduzidos com o HTML5 Navegadores compatíveis Então como o navegador Firefox Ele busca uma tecnologia Um novo padrão Seguindo as tendências Ele funciona perfeitamente O HTML5 O Google Chrome também Eu tenho aqui o Chrome também Ele também funciona o HTML5 Você pode solicitar Que o Player do HTML5 Seja usado Caso o seu navegador Não utilize por padrão Então automaticamente Que você desativa O Flash Ele já está funcionando E se você quiser Obter mais informações Aqui você pode ler Falando sobre ele Para conhecer e tal Mas conseguimos já Deixar o HTML5 Como padrão Então ele não reconhece mais O Flash Player Então ele não reconhece mais O Flash Player Obrigado.